Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e hoje eu estou aqui com a Helena Rodrigues e nós vamos dar continuidade sobre o assunto que nós vivemos já tratando em alguns programas, ocultismo e simbolismo, dentro da nossa realidade, o que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de séries e filmes. Helena, nós vamos tratar agora sobre séries, filmes, como que esse ocultismo, esse simbolismo, essa inversão simbólica, inversão de valores, estão dentro dessas séries e filmes. E por que nós vamos tratar disso? Quem que está vendo essas séries? Como que essas séries me influenciam? Olá, Carol. Olá a todos. Nós estamos dando continuidade de tão importante que é esse assunto. E o quanto a gente tem visto que estão normalizando aquilo que não era para normalizar. Estão trabalhando a todo vapor para poder colocar na nossa mente que tudo pode, tudo é permitido, tudo é bom, tudo é certo. Então hoje a gente vai analisar um pouquinho, né? Nós vamos fazer uma análise não só espiritual, mas também social dessas séries para que a gente possa abrir os nossos olhos e observar o que é que está entrando dentro dos nossos lares e construindo a mente dos nossos filhos. Helena, e é muito importante as pessoas saberem que não é só uma análise espiritual, é também social. E por que social, Helena? Social porque quando a gente vai observar a subversão que tem nessa série sobre o que é realmente uma família baseada em princípios cristãos, baseada, vamos chamar de normal, né Carol? É uma subversão. As pessoas querem fazer a gente acreditar que as famílias podem ser como quiser, da maneira que quiser, podem ser bizarras, podem ser sombrias, mas de forma bem alegre, bem bacana aí. E que essa forma, eles são muito mais felizes do que as famílias tradicionais. Exatamente isso, né Carol? Vão tentando distorcer aquilo que a gente acredita, nos princípios que a gente tem, vão tentando distorcer uma realidade e colocando como uma fantasia que torna tudo muito natural, muito comum para todo mundo. A gente tem que aceitar os modos como eles trazem para nós, as famílias, vamos chamar de grotescas, colocando elas como melhor do que uma família tradicional. É como se nós estivéssemos errados. E eles, certos. Eles fazem essa inversão, né? Então, vamos começar aqui, Helena. A família Adams. Vamos falar um pouquinho desses personagens, assim, como que surgiu essa família Adams, Helena? A gente sabe que ela foi criada por um cartunista norte-americano, Charlie Adams. Mas como é que era, antes de formar a família Adams? Então, antes de ter a família Adams criada, ele começou com quadrinhos, né? Ele é cartunista, então ele fazia quadrinhos. E nesses quadrinhos, as pessoas, Carol, não tinham nem nome. Não tinham os nomes conhecidos que a gente hoje sabe, né? Desse filme, a princípio. Então, por fazer muito sucesso a essa família grotesca, ele começou, então, a dar nome aos personagens. E mais vida ainda a pessoas mórbidas, góticas, totalmente diferentes dos princípios que uma família tradicional preza. Ele tinha personagens avulsos e juntou todos eles numa família. Isso, ele foi criando uma família dentro daquilo ali que estava fazendo sucesso. Era tipo uma família mórbida, né? Movidas para os sentimentos góticos. Isso, isso mesmo. É mais ou menos isso. É uma família gótica, né? Desculpa, eu falei o contrário. Movida para os sentimentos mórbidos. Mas qual o real motivo que Charles Adams criou o personagem da família? Então, ele queria, na verdade, ir contra um sistema, vamos chamar o sistema de tradicional, que eram as famílias daquela época. Ele ia contra os conservadores, né? As pessoas que tinham a família como algo tão puro, tão lindo, né? Em busca de sentimentos puros. Ali ele mostrou que não precisava ser assim. Ele quis criar uma família totalmente ao contrário. Uma família sem base, sem norte, sem fundamento. E justamente para subverter essa ideia de família normal. Punha o casal, né? Gomes e Mortiça. Como um casal totalmente que se amava. Mesmo todo mórbido, esquisito. E quando tem outros casais de famílias tradicionais, né? Quando ele montava a história, o filme, os casais sempre tinham algum problema. Na verdade, ele tentou colocar os casais que eram para ser normais como problemáticos. E o casal que era anormal que ele criou como um casal que todo mundo gostaria. Apaixonado, demonstrando afeto, né? Sempre demonstrando afeto. Então, ele tirou isso das famílias tradicionais e levou para uma família totalmente fora do contexto. Então, aqui agora nós estamos falando da família Adams, que nós vamos, né? Aqui é o Charles Adams, os personagens dele, né? Quando ele criava, eles avulsam antes de formar a família. E aqui nós falamos da família Adams para chegar na série nova, né? Mais ou menos, que está aí há pouco tempo, da série da Netflix, Vandinha. O maior sucesso, né, Carol? O maior sucesso de Netflix. Todo mundo fala em Vandinha. Chegou um tempo em que as redes sociais só mostravam essa série, um indicando para o outro para assistir. Então, a gente precisa entender quem que é essa Vandinha, de onde ela veio, de onde surgiu, quem que é essa família. E ela já existe há muito tempo, né? Não é de agora. Então, a gente percebe uma menina adolescente cheia de problemas. Cheia de problemas com a mãe, sociais. Com a mãe, consigo mesmo. Problemas sociais e espirituais. Uma menina depressiva. Depressiva. Uma tendência ao suicídio. Sim. Mas, as pessoas que criam, né, Carol? Filmes, séries, eles querem vender. E para eles venderem, o público tem que se apaixonar pelo personagem. Porque senão não vende. Porque senão não vende. Então, daí, eles criam uma personagem super cheia de fantasias, que é o quê? Coisa que toda criança e adolescente ama. Fantasias. E ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Independente. Ela se aceita. E faz com que todo mundo se aceite e ela do jeito que ela é. E levando as nossas meninas aí a querer ser parecida com ela, né? E o diretor dessa série estruturou bem a série mesmo para dar uma subversão à história, né? Ela vai contra a política, vai contra... Subverteu ali os valores políticos, sociais e religiosos. Todos os Estados Unidos. Ela ataca principalmente... O próprio país, né? O próprio país. É. É. Mas... Não só, né? A personagem Vandinha, né? Fora isso tudo, né? Que mostra uma adolescente em termos rebelde. É. Mas olha aqui também, na série. Esta cena. Aí a gente vai para o lado social. Já não é um lado espiritual. Social. Porque nesse trecho mostra uma parte em que ela coloca fogo numa estátua de um herói do país. Por quê? Porque ele era caçador de bruxas. Porque ele era caçador de bruxas. Então, ela vai e coloca fogo num patrimônio público. Um patrimônio público. E todo mundo, como se fosse... Aplaudindo e achando o máximo, né? O máximo. Acha o máximo. Então, é aí que a gente vê a deturpação social da série. Da série. É permitido isso? Não. Não é. Errado. Então, está fora aí do contexto mesmo do que deveria uma jovem, ter uma menina que se diz cristã, fazer, né? Fazer. E as pessoas... A série acaba te induzindo a achar essa cena correta. Agora, eles perguntam, mas é uma série demoníaca? Nós não vemos, Carol, rituais satânicos nessa série. A gente não vê demonstrações demoníacas. Nós não estamos aqui indemonizando a série. Mas nós estamos mostrando como o inimigo é sutil e como que ele usa de meios para transformar o que é a base da família, o que é a base de uma menina cristã, de jovens cristãos, em algo bagunçado, né? Então, por aí, a gente percebe que não faz bem. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é uma série que ela subverte mais os valores sociais mesmo. Sim, ela é fantasiosa, né? Fantas magórias. E vamos dizer que atrapalha o espiritual também, porque é um conjunto, né, Carol? Nós somos seres completos. Sim. Se eu não cuidar do social, como que eu vou cuidar do emocional e do espiritual? Tem até uma cena, né, Helena? A cena pessoal não está aqui. É uma cena que ela vai a um baile de escola e ela dança. O espiritual aí, ó. O espiritual. Ela dança de uma maneira esquisita. Não tem nenhum ritual na dança dela, não. Mas dança de uma maneira engraçada, do jeito dela, esquisita. Só que o problema é a música. Parece até que atrai para os gestos dela, para o jeito de dançar, para que ninguém observe tanto a letra da canção. Mas será que as pessoas cristãs, que os seus filhos assistem a essa série, já pararam para ver o que diz na letra da música que ela dança? É uma música da Lady Gaga e que a música é Blood Mary, né? Maria Sangrenta. E essa música ataca o cristianismo. Ataca Cristo. Exalta Pôncio Pilatos. Ataca Cristo. Nistidamente, ataca o sacrifício de Cristo. como se uma história a ser comprovada. Ataca, fere mesmo. E como que eu posso achar isso comum, Carol? Não tem como. Como que eu posso achar isso normal? Ah, não tem nada a ver. Eu acho que o perigo está nessa frase aí. Não tem nada a ver. E as pessoas têm que abrir os olhos para isso, né? Tem que ter uma visão mais crítica, né? Observar os detalhes. Mais crítica, isso. Nós, como pais, então, precisamos estar atentos. Aí, aqui, a gente trouxe uma... Outro sucesso, né? Outro sucesso. Vandinha, né? Que é fantasmagórico, fantasioso. E tem outra série da Netflix, fez muito sucesso, que chama Sabrina. Né? Que é uma adaptação, uma remontagem de uma série muito antiga, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Mas essa série, Sabrina, essa, sim, é demoníaca. Essa não tem dúvidas de que é demônio puro, porque essa aí tem coisas que ataca e ofende mesmo o nosso cristianismo e mostra rituais satânicos na série. Tantos símbolos, né? Olha aí. Essa, por exemplo, é o ponto máximo pra mim. Ela, aqui, nessa série, tem até aqui a fala, vocês... Né? Da licença aqui que eu vou pegar. Ela, né? Ela acende aí, sei lá o que é isso, esse olho dela, lá a coroa, e eles perguntam pra ela, assim, quer ver? Vou pegar aqui. As cenas da Sabrina sempre são mais explícitas em relação ao demoníaco e, simbolicamente, tem uma influência real no inconsciente e no imaginário de quem assiste. E é desconfortável. Aqui aparece Sabrina com a coroa de Cristo assumindo o trono do capeta, do diabo. Olha pra você ver que série é essa, né? Que os nossos filhos estão vendo e até a gente mesmo, às vezes, para ver porque é um sucesso. É um sucesso. E a gente vai observar, a gente está ajudando uma fábrica, uma mina de dinheiro em algo que ofende nossa Bíblia. A palavra de Deus pegar a coroa de Cristo e colocar e assumir o trono do capeta? Como assim, né? Perderam o temor. Perderam o temor. Ou nunca tiveram. Aqui, é outra... Olha a fala dela ali, a fala dela. Eu sou a espada do Senhor das Trevas. Ela se assume como... de que lado ela está. Ela não deixa dúvidas de que lado ela está. Não é fantasiosa. Ela é a filha do... De Lúcifer, né? De Lúcifer. É como se fosse comparar a Vandinha como algo fantasioso que subverte aí os valores sociais e espirituais. Mas já essa série, Sabrina, ela deturpa mesmo a palavra de Deus, deturpa o que a gente crê. Ela ofende os cristãos quando ela usa essa coroa de espinhos mostrando que ela tem poder, né? Olha os símbolos aí, ó. Nessa série já mostra pra nós aí o símbolo, né? A cruz invertida no nome ali, Sabrina. O I está representando uma cruz invertida que é um símbolo satânico. Então, tem muito simbolismo nessa série e muito ritual. E muito ritual. Eu não sei se a gente tem essa imagem, mas na série também na escola que Sabrina estuda, uma escola própria pra bruxas lá. Tem a estátua de Baphomet, né? Que é um deus pagão desses deuses. Então, mamães, papais, olhem bem o que seus adolescentes, crianças estão assistindo. E não incentivem isso, né? Permitindo. Carol, a gente paga o aplicativo pra ter em casa pros nossos filhos serem doutrinados dessa forma? Então, nós precisamos falar a verdade com os nossos filhos e eles precisam aceitar porque parece que tem vezes que os filhos eles mandam e desmandam, né? Mandam e desmandam. Eles vão dizer o que veram ou não. Não, é na nossa casa? Somos nós que vamos dizer isso. Não. É, essa série, gente, essa série é terrível. Realmente, a gente fica incomodado de assistir. Então, tenham cuidado. Helena, agora a gente pula dessas séries, né? E vamos passar por uma série baseada em fatos reais, uma história real. Quem é esse? Esse é o Jeffrey Dahmer, né? Ele, eu comecei a assistir essa série porque estava muito comentada, né? Eu assisti um episódio e quando eu assisti um episódio eu não estava dando conta de continuar. De tanto que mexe com o emocional da gente, Carol. Mas eu curiosa pra continuar e falando não vou ver mais isso. É uma série extremamente pesada. Muito pesada porque mostra uma realidade de um caso que foi real. Ela é baseada em fatos reais. Só que eles minimizaram muitas coisas aí nessa série, né? Minimizaram e invertem as situações. Ai daquele que diz a Bíblia, ai, né? Quando tem um ai, gente, é pra vocês ficarem muito mais atentos. Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de? De mal. De mal. Ele é um serial killer, foi um serial killer americano. Ele matava as vítimas com requintes de crueldade. Além disso, né? Ele tinha, ele ainda comia carne, canibalismo e até necrofilia. E foi conhecido pra transformar suas vítimas em zumbis, zumbis, né? Elas se tornavam com a da necrofilia escravas sexuais dele. Então, é isso aí. O que tá aqui na minha direita, à esquerda de vocês, é o próprio Demer, né? O original, o serial killer. E esse aqui é o ator. O personagem. Helena, essa cena da série, né? Não existe... Você falou que a série minimizou algumas coisas ou escondeu de uma maneira algumas coisas. Mas nessa cena, por exemplo, não existem menções diretas na série sobre isso. Mas deixa apenas alguns detalhes no ar. Mas ele era satanista. Quando a gente vai estudar um pouquinho do personagem, né? Que a gente... Quando a gente tá assistindo, a gente fica curioso pra saber um pouco mais do verdadeiro Jeffrey, né? Então, quando a gente vai estudar, a gente percebe que, na realidade, tinha muito mais coisas que ele fazia do que tá demonstrado ali. É engraçado que eles tentam que a gente se apaixone por ele e tenha dó dele. Você sabia que tem até fã-clube dele? Tem! E um monte de gente comenta que depois de assistir a série ainda ficou com dó dele. Ficou! Na verdade, a gente fica na torcida pra que ele se arrependa de verdade, pra que ele aceite a Cristo de verdade, porque o fim dele é esse, né? Ele fala que aceitou Jesus, mas na realidade nós não sabemos como que foi, né? Aqui tem uma Bíblia, a imagem não tá muito clara, onde a sua última vítima vê na sua mesa a Bíblia satânica. Isso. Isso tá lá. Eles colocam lá na cena, mas não falam. E sabe o que ele fazia? O próprio Dömer, ele colocava o Exorcistas 3 pra assistir, né? Pra as vítimas assistirem, verdade. Essa aqui é uma foto real. Se você quiser ler pra gente. A cena, né? Ele não era uma pessoa que se importava com decorações, mas mesmo assim tem uma gárgula embaixo de uma mesa e a imagem de um diabo em cima de uma janela. Além disso, algo que nem é comentado na série, mas é extremamente importante, Jeff Dömer tinha uma câmera de segurança na sala. Estava transmitindo os assassinatos? Fica a pergunta, né? Não sabemos, mas que é esquisito não mencionarem isso. é estranho. O que ele fazia com essa câmera? Talvez as autoridades saibam e não quiseram passar por quê? Pra evitar expor algumas vítimas ou algumas coisas, mas que não mostram toda a realidade a gente sabe, né? E tentam minimizar o que é tão cruel. Helena, a gente vai parar por aqui, vamos pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta no segundo bloco falando, né? A gente parou nessa cena da série Dummer. é essa aqui, Helena. Isso aqui, basicamente, o Jeff Dummer aí queria fazer um altar com as pessoas que ele matou. Esse aqui é o desenho original dele. E o altar seria? Feito com as pessoas que ele matou, né? Então, ele ia usar os corpos ali pra poder representar aquele altar que é demoníaco, né? No topo ficaria a imagem dele, né? Que ele seria o diabo na representação deste desenho que tá ali à esquerda. E ele também colocaria uma poltrona preta pra ele sentar. E ali as pessoas... Que ele matou, né? Ia ser os detalhes do altar, né? Isso é um altar demoníaco. É um altar. E pior do que isso, pior do que isso, pessoal, é só como vocês podem ver como que vai influenciando a gente. Vai entrando na nossa cultura, na vida. Olha essas imagens. Essa aí era uma posição que ele gostava de colocar o corpo de quem ele matava, né, Carol? Ele usava essa... Esse modelo. Esse modelo. A gente não pode trazer aqui a imagem, porque ela é muito forte. Forte demais. Mas era decapitado exatamente nessa... Nessa posição, né? Nessa posição. E o que é isso aqui, Helena? É uma estátua, né? Essa é uma estátua decorativa. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Isso foi feito por uma artista. Ela chamava Louise... Eu não sei falar o sobrenome dela. Louise, é. Nós não somos boas no inglês, né, Carol? Vamos assumir. Ela é franco-americana também. As artes dela eram muito voltadas para o demoníaco, né? Para o demoníaco. Então, ela se inspirou nas vítimas de um serial killer. Isso é normal, gente? Chamar isso de arte? E as pessoas comprarem isso? Comprar, achar bonito, enfeitar algum ambiente? Para mim, isso não enfeita nada. Para mim, é demoníaco. É. Atrai coisas ruins, né, Carol? Atrai coisas... Era exatamente assim que Dömer deixava suas vítimas sem cabeça e nessa posição. Mas olha como que é sutil a questão de filmes e séries. Eles fizeram o personagem como se ele tivesse um distúrbio mental, uma família disfuncional que não cuidou dele, que não deu amor. E por isso, ele chegava a fazer tudo o que fez com as vítimas. Então, minimizando o que era tão cruel. A gente olhava e falava, tadinho, a mãe não deu amor, a mãe vivia drogada. Tadinho, o pai dele não conseguiu cuidar dele. Então, a gente começa a ter dó. E é daí onde nascem até fã-clubes para ele, de pessoas que admiram o que ele fez e até aplaudem. Por quê? Porque minimizam muito aquilo que ele fez. Na verdade, independente do meio que você vive, você tem uma escolha. Sim, independente de ser problema mental ou não, jamais deveria ser exaltado isso que ele fez. Nunca. a história dele jamais deveria ser exaltada. Você poderia justificar tamanha crueldade. Não tem justificativa. E se você for pesquisar, ver fotos, você não consegue ver reais mesmo do que ele fazia. Sim. Transformava em zumbis os corpos para servir de escravos para ele. Aí agora, Helena, vamos falar da última série. Essa série aqui. Lúcifer. Também da Netflix. essa também atrai muito pelas cores, pelas pessoas bonitas que a série mostra, pelos ambientes que os jovens gostam. É uma série muito atraente. Muito. De repente, Lúcifer ficou bom. bonzinho. A gente vê um Lúcifer bom e faz a gente comprar essa ideia, né, Carol? E esse Lúcifer aqui, ele está ao centro, sentado numa poltrona que representa esse ator. Você pode olhar, ele tem todos os atrativos. Ele é lindo. Galã, né? Galã, ele é sedutor. Ele é bem sucedido. Ele é um bom vivant. Olha, Helena, o pior de todos, ele tem senso de justiça. Sim. Bom humor. Bom humor. Pitadas de bom humor, que é o que atrai na série. Ele tem uma pitada de bom humor. Sim, sim. E ele não mente. Não mente. Você já viu o pai da mentira não mentir, Carol? Não mente. Na série, o diabo não mente. E, na verdade, na série, ele é tratado como um injustiçado. Deus o injustiçou, que era o pai dele, o injustiçou e pôs ele para vigiar o inferno. E ele cansou de vigiar o inferno e resolveu vir para a terra. Aí, na terra, ele escolheu Los Angeles. Los Angeles? Por que Los Angeles, hein? A cidade perdida, né? É, um lugar que tudo pode. Escolheu Los Angeles e ele era dono de uma boate em Los Angeles, o Bom Vivant. É. A série começa assim. E essa aí, na série, é uma policial e Lúcia começa a ajudar ela, é a amada dele, ele consegue mexer com todo mundo, menos com ela. e a série vai se desenvolvendo em cima de um Lúcio Ferbom, injustiçado, que tem senso de justiça. Bom humor. Bom humor. E até um toque de romance, né? Um toque de romance. Romance, porque aí é tudo que as pessoas gostam, né? Tem muitas bebidas, muitas cenas de sexo e demônios se apaixonando por anjos, demônios e anjos. É uma série totalmente deturpada. A série não tem tanto, não tem rituais demoníacos, tem algumas e mais, não tanto como Sabrina, mas é uma série que inverte totalmente aquilo que o diabo é. Na verdade, Carol, é como se pegasse aquilo que o cristão acredita, né? Um pouco da nossa fé sobre quem é o bem e o mal e falar, não, não é bem assim como os cristãos dizem, não é como os conservadores mostram. Vamos mostrar um outro lado, vamos apresentar o lado bonzinho para a sociedade, porque a sociedade compra o que é bom, compra o que é atraente. Então, eu acho, eu vejo muito por esse lado. As pessoas, é o que eu acabei de dizer um pouco antes, não tem nada a ver, o que é que tem? É só mais uma série, mas nós temos que saber em que está contribuindo para o nosso crescimento e amadurecimento essa série. Tem que ter muito cuidado, a Bíblia é muito clara quando fala que ele, a única coisa que o diabo criou foi mentira, ele é o pai. Pai da mentira, né? E ele veio para matar, roubar e... Destruir. Destruir. E esse aí já veio para salvar, né Carol? Já veio para salvar. Veio para defender. Fazer justiça. Fazer justiça. Então, mostra algo assim, fantasioso também, né? Tem muita questão de coisas que atraem o olhar das pessoas e por isso a gente acaba comprando, né? A ideia. Acaba comprando a ideia. Gente, lembrando, o diabo, ele infinde o mal nas criaturas de Deus, nos filhos de Deus. Ele está aqui para isso. E o que ele quer mesmo é que você ache que ele não exista, que o mal não exista, que não está aí e que o mal não vem dele também, que ele não existe. É isso. Quanto mais você não acreditar nele, melhor para ele. Ele pode continuar operando. E isso vai invertendo valores. Seus filhos, até a gente vai vendo isso, vai achando, eu estou errada. Ele podia ter sido injustiçado mesmo. Então, o que a gente passa aqui, com tudo isso que a gente está falando hoje, é a ideia de que estão tentando minimizar as forças do mal. E a gente percebe através de todas essas séries que nós falamos, Carol, tanto o Vandinha, como Sabrina, o Jeff, que era um serial killer, como que a indústria cinematográfica, ela cria meios para que as pessoas se apaixonem por esses personagens. São todos apaixonantes. Elas se apaixonem pelo mal, né? Sim, de forma sutil, sem perceber que é pelo mal. Que é pelo mal. E é por isso que as pessoas... Transforma o mal em bom. Vai conversar com alguém lá fora que não tem princípios baseados na palavra, eles vão te achar louca. Louca? Você é louca. O que é que tem? Não tem nada a ver. Lúcifer mesmo veio de quadrinhos também. Já existia quadrinhos, né? E se tornou essa série aí, mas isso não é de agora, não. E você pode olhar, não tem nenhum desses personagens que não são atrativos, né? Sim, atrai. É uma indústria de venda mesmo. Nós estamos comprando isso. Nós estamos levando para dentro de casa. E... O que é que nós podemos fazer quanto a isso? Analisar. Fazer análise. E assistir. Ah, é pecado assistir? Não estou nem dizendo que é pecado assistir, mas é pecado você assistir sem uma análise crítica e sem saber do que está falando. Talvez você deva assistir porque seus filhos estão vendo isso. Sim, é justamente para conhecer, né, Carol? Conhecer. Só que vai uma pessoa sem conhecimento bíblico assistir, ela não vai ter uma análise social, espiritual e muito menos emocional daquilo ali, né? Daquilo ali. Então, a gente tem que estar atento com tudo isso aí. Eu fico, assim, impressionada, porque quando você faz essa análise, aí você vê de novo, você vai enxergando mais coisas, mais coisas. E realmente impacta muito no social, impacta muito no emocional e muito no espiritual. Porque, na verdade, todas essas séries, filmes e outros também, eles não se baseiam em princípios cristãos. E nós que nos chamamos cristãos, devemos nos separar de tudo isso. Nós somos separados, chamados a ser separados, né? Sim. E como que eu vou ser separado se eu vejo o que todo mundo vê, se eu faço o que todo mundo faz, se eu acredito no que todo mundo acredita? Então, eu não sou diferente. A indústria cinematográfica, ela sabe que está fazendo isso? Perfeitamente. Com certeza. Ela faz com a intenção de subverter os valores. Por exemplo, né, o cartunista, quando ele faz isso, tentando mostrar, é uma coisa que ele acredita, Carol. Ele não faz isso de algo que ele tirou de qualquer lugar. Não, é da fé dele, da crença dele, do que ele acha sobre a sociedade. Então, ele sabe exatamente o que está fazendo e ele tenta levar, através da sua arte, aquilo que ele acredita. E vai influenciando. Assim como nós estamos aqui hoje, tentando influenciar as famílias a observar o que estão assistindo. A gente volta lá em Vandinha. Vamos voltar lá na Vandinha. Vamos falar da atriz. Os adolescentes ligam a personagem, a atriz. Sim. Aí vocês, pais, vão lá. Na página dela, né? Na página dela, quem é a atriz? No próprio Instagram dela, acho que já tem um link lá que você entra numa página de uma ONG que é pró-aborto, né? Pró-aborto. É pelo aborto. Então, ela defende o aborto. E ela é nova. Muito jovem para isso, né? Então, é tudo muito bem pensado. Não é nada feito ao acaso. É isso que eles querem. Até a escolha das personagens, né? Tem que ser uma pessoa ousada. Que o mal é justificado. Tem um motivo. Ou aquilo que você acha que é mal. Nem é mal. Você que está enxergando o lado errado. Então, cuidado, pais. Analisem bem. Tem desenhos animados. Tem filmes, outras séries. Aqui não dá tempo de a gente falar de todas. Mostrar todas. Nós escolhemos essas que estão em alta aí até hoje. Não é, Helena? Para encerrar, deixa um recado para todo mundo. Se você quiser fazer mais algum comentário. Então, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, o que é isso? O que eu estou colocando diante dos meus olhos? Porque o que eu coloco diante dos meus olhos entra para o meu corpo, para a minha mente, para a construção de quem eu sou. Então, eu deixo um conselho aqui para você que é cristão, cristã como eu. Jovens. Fujam da aparência do mal. E nisso tem aparência do mal. Eu não estou aqui dizendo que todos são satânicos, demoníacos. Nós não estamos endemonizando as coisas. Mas nós estamos tentando mostrar para vocês que há uma sutileza de Satanás por trás de toda essa indústria que estão vendendo para você. E talvez você está comprando sem perceber que está comprando algo que vai totalmente contrário à palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia nos ensina, nos instrui. Então, que nós possamos resistir ao mal. E se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Não leve para a sua casa aquilo que não traz paz para o seu coração e para a sua família. Depois das palavras de Helena, não preciso falar mais nada. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Espero que esse programa possa ter instruído vocês, vocês terem aprendido um pouco mais e que possa, principalmente, abrir os olhos de vocês sobre essas coisas que eles estão querendo colocar dentro das nossas casas. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.